Os trabalhadores dos transportes Interilhas de Cabo Verde continuam a reivindicar os seus direitos. Na manhã desta sexta-feira, posicionaram-se à frente da sede para exigir os seus direitos, nomeadamente o pagamento do salário referente ao mês de maio, depois das férias coletivas terminadas esta sexta-feira, 14 de junho. Em declarações à imprensa, Marcos Almeida explicou em nome do grupo que os trabalhadores da Bestfly Cabo Verde, designação comercial da TICV, se encontravam posicionados à frente da sede da companhia porque as férias coletivas terminaram hoje, 14 de junho, e até ao momento a empresa não se tinha dirigido aos trabalhadores para dar qualquer cavaco. Segundo a mesma fonte, essa situação é sinónimo de instabilidade profissional, salarial e familiar dos profissionais da empresa. Avançou que colegas pilotos da cabine poderão perder a sua licença de voo se não desempenharem a função. Neste sentido, afirmou que estão à espera de uma resposta da companhia TICV. Também, os trabalhadores de transportes interilhas de Cabo Verde, de acordo com Marcos Almeida, aguardam por uma resposta do Estado de Cabo Verde que detém 30% das ações e que garantiu que os seus direitos laborais seriam salvaguardados, o que, no entanto, não está a acontecer, manifestou.